Vi do homem Vi do monstro, barão Simplesmente Little Porco BR Paguei o melhor jogador De Minecraft contra sem play Isso aqui não tem condição sem play ganhar, não Não tem como O melhor jogador do Minecraft ganhar, não Já começa mentindo, né, mano Eu paguei o melhor jogador de pvp do mundo O CIP E quer valer que esse CIP aí é brasileiro Pra enfrentar 100 brasileiros em uma arena Pessoas vão, entrem Ele não é brasileiro, não? É todos vocês contra o CIP É basicamente isso CIP Nossa Começou? Eu acho que foi um pouquinho Mas primeiro eu testei ele com apenas um jogador Pra ver como é que ele ia se sair Trouxe o homem Nossa, ele tem esse kit pvpz Vamos fazer o teste? 3, 2, 1 E vai começar E, meu Deus Acabou, eu acho Opa Opa Ele vai ganhar Ele vai ganhar Nossa Morreu Ué, esse Ué Meu Deus do céu Meu Deus, teve nem chance Meu Deus, que homem é esse? Cara, eu tenho a leve impressão De que esse não é um nick e bom, ok? Ou ele é o melhor jogador do mundo Ou ele Você acha que brasileiro é melhor em alguma coisa? É nada Em fazer raiva o povo Em fazer raiva o povo O brasileiro ganha O pior jogador do mundo Comece o jogo E é basicamente isso Brasileiro aleatório Eu gostaria que você ganhasse Porque isso seria muito incrível Meu Deus do céu Porra Meu Deus do céu Ele não vai ganhar sem que eu tô matando Nossa Ué Ele é o pior jogador do mundo Ué, ele realmente é o pior Ele é o pior, mano Meu Deus Ele é o pior mix Meu Deus do céu Uma pessoa já não resolveu Quero ver o... O cara virou cartunizando no final Porra, foi essa? Tão de mais pessoas que vai resolver Pessoas vão, entrem Meu Deus do céu É todos vocês contra o Simp É basicamente isso O melhor jogador do mundo Por favor, matem ele Nossa, ele não... Ele não sabe Vai ficar esquisito Simp, eu tô... Ele não tá vendo não Nossa, nossa Ué, 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 ué Eu acho que foi um pouquinho OP Eu também acho que isso foi um pouquinho OP, cara Mano, mas ele ainda... Por que você tá tentando lutar? Mano, ele tá matando, gente O pessoal tá queimado O pessoal tá queimado O pessoal tá... Oxi, oxi, oxi Ele tem arco Ele pode fazer o parkour ainda, se ele quiser Mas como é que ele vai fazer o parkour Com a gente batendo nele assim? Mano, ele tá descendo mais gente Meu Deus do céu Tá porra, tá porra Tem muita gente Meu Deus do céu Cara, mas ele vai realmente conseguir? Não, começou a fugir, pelo menos Meu Deus do céu Nossa, começou a ficar torto Nossa, começou a ficar torto Nossa NOOOOOO Mestre, lascou Nossa É, vai morrer Ele tem balde água Ele consegue sair Ele consegue sair Nossa, ficou torto Aí, saiu, 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 saiu Ele conseguiu, ele conseguiu O problema é que eles renascem Calma aí, eu vou tampar, eu vou tampar Meu Deus, muita gente Entrada tampada, entrada tampada Mano, ele tá comendo maçã A galera morrendo e voltando Caramba, ele tá matando real, rapaziada Mano, tem gente que tá tentando fugir dele Em vez de se juntar Dropa uma espada de madeira pra alguém Alatório Eu vou dropar pra um cara chamado Dream Out É Out do Dream E ele perdeu F, roubaram a espada O cara tá matando um brasileiro Os caras se matando Normal, né É o melhor do mundo Ele tá subindo no parkour Nossa, ele tá muito forte, velho Abra o negócio de novo Agora que ele subiu Derrubaram ele, derrubaram ele Ele tá com três Eita, eita, eita Eita Morreu, morreu Ele tá matando o brasileiro Sou frouxo Vai atrás do gringo, sou frouxo Tá, e agora ele vai Não, ele tá esperando ficar de casa Ele vai ficar de costas Ele ainda não sabe Ele ainda não sabe Meu Deus Vai tomar, vai tomar Ele tá full HP já Boa Mais Mais Vai distribuindo fresta pro povo Estão distribuindo arco Mano, meu Deus Ele tá conseguindo Por que eles são doentes Nossa, é Nossa, é Ué É brincadeira Nossa, estão distribuindo Nossa A galera tá se alienando a ele, mano Isso é covar Esse povo do servidor do porquinho São nojentos Covarde Isso é um baiano Covarde Isso é um baiano safado Morra Chucumba Covarde Covarde Lady Gabs Eu quero falar Calma aí, deixa eu ir na calda do sim Hello, simp Hello, bom dia What are you feeling? It's hard? It was pretty hard at the start I got stuck in the caba Who's that guy you're trying to kill? Eu O caba é bom, poliglota Eu, I'm trying to talk to them Why talk? A mulher Não, 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 yes It is a nova Tá de brincadeira, velho O cara é grato Guys It's a guy A bad guy, you know Wait a minute Você é mulher Aquele emoji da flor Guys Ah, o que que tá acontecendo aqui? O que que é isso? Pelo amor de Deus Eu tô fazendo amizade Man, nunca dá certo nada Por que que é fazer, né? Vai embora Simp Ah, é mulher É mulher É mulher É mulher Simp É de não morrer Mas, 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 why you're trying to talk to a woman? É, e aí, então Like Não, não, ah, não, 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 não O cara é gado O cara é gado O gringo é gado O gringo, né, gente Ah, tá de brincadeira Isso, tipo, o menú, chegador do mundo é gado Essa girl is here To kill you, man No, no, no What do you mean no? Ela estava tentando matar você, um minuto atrás. Eu perdoe ela. Ela está aqui para matar você. Eu perdoe ela. Cara, é inacreditável. Cara, essa foi a coisa mais vergonhosa da minha vida. Essa mulher está seguindo ele, cara. Por que que ela... Virou a namoradinha dele. Mano, eu tenho um plano. Qual? Ela chama ele para a lava e depois taca ele na lava. Será? Não vai. Se você vai ser a menina mais incrível do Minecraft da Terra. Vai. Engano o gado. Ela está só esperando, mano. O poder mais fraco do homem. A mulher. Lady Gabs. Lady Gabs, isso. Leve ele para lá. Leve ele para a Lady Gabs. Eita! Caiu! Um pouquinho xingando. Peço desculpa a todas as mulheres. Eu me exaltei, ok? Cara, nem tudo é homem. Mano, quem foi que ensinou ele a escrever mulher em português? Calma aí, conseguiu matar todo mundo. Calma aí, não tem jeito de escondir. Mas o pessoal escondiu um nós e nada. O cara está procurando as mulheres. E se a gente der uma espadinha para essa galera que restou? Calma aí, eu vou dar uma espada de gema para todo mundo. Ah, o Arthur Leão está com skin de mulher também. Mas o nome é Arthur Leão. Ele não viu? Ele não viu? Ele viu? Calma, ele não viu? Ele não viu? Ele não viu? Ah, ele viu, velho. Ele viu? Usa sua espada. Eu dropei a espada. Ah, está de brincadeira? Você quer um hemodepressivo? O que você quer? Tenho fome. Ah, tu está de brincadeira. Cara, é inacreditável que o cara simplesmente subjugou 100 pessoas. E o pior é que ninguém quer atacar ele. Não é, mas eu estou morrendo de medo. Homem? Olha o que esse cara está fazendo. Olha o que esse cara está fazendo. Olha o que esse cara está fazendo. Ah, não. Vamos lá. Você viu o que eu vi? Eu não acredito nisso, não. Qual é o melhor jogador brasileiro? Cara, você viu que o capuchinho está aqui? Ele está aqui! Cara, eu acabei de ver um cara com a skin do Pix. Eu não estou brincando. Ourobu do Pix. Acabei de ver um cara com a skin do Pix. Isso é impressionante. Agora a brincadeira começou. Eu não tenho inimigos quando é mulher, né? Vai para lá, garotão. Vai para lá. Eu confio, eu confio, eu confio. Ele é muito bom. Ele é bom, o outro é ruim. O que ele quer? Ah, está de brincadeira! O que é isso? Eita que skin. Está diva, hein? Los Amigos, quem é isso? Cara, quem poderia vir, mano? Eu estou falando. É Dark Diz. Ele é bom, cara. Bom, acho que está justo, né? Está justo, está justo, né? Brasileiro versus AI Simp. Ativado, é basicamente isso. É um pit ball. Caramba, ele sabe jogar bem. Opa! Meu Deus! Opa! Opa! Eita! Está indo bem, está indo bem. Está indo bem, está indo bem. Está bem igual, hein? Não, não engolou. Brasileiro ainda está meio mal. Nossa, ele já deu mais um hit. Agora está legal. Agora está legal. Nossa! Dark, foge. Foge o come pão. Compensa para o Dark fugir. Compensa para o Dark fugir. Opa! Ele está menor, está menor. Está igual. Ele está vencendo. Ele está vencendo. Mano, é agora. 15 a 10. Ui, tomou. Ixi, fudeu. Meu Deus. Matou. Meu Deus do céu. Minha nossa senhora. Caraca, ele foi humilhado nesse final, velho. Tomou umas 4 lapadas seguidas. Rapaziada, rapaziada. É bom ser importante. É muito importante. Não tem noção. Nesse momento, eu e a rapaziada pensou que seria impossível dele perder isso. Mas o que a gente não sabia é que o melhor jogador de pvp brasileiro estava acompanhando a live. Aí, ó. Mas isso é isso mesmo? É verdade mesmo? Será se é? Ou seja... Eu tenho minhas dúvidas. A gente conseguiu basicamente colocar o melhor jogador do mundo. É mesmo? É mesmo? É mesmo? Contra o melhor jogador brasileiro. Pior que é? Aí, ó. Calma aí. E ele é menino? Ele está com skin de menina? Espera. Vamos se calmar. Calma aí, calma aí. Ele está com medo? Calma aí, você traz ele para cá. Ei, ei. Espera, vamos se calmar. Você conhece esse cara? Você não tem noção do quão lendário isso aqui é. Três rounds do melhor brasileiro contra o melhor brasileiro. Começou, agora não tem como começar. É Brasil. Meu Deus. Ok. Meu Deus. Tá porra. Tá porra. Caraca. Tá porra. Ele está humilhando o Simp. Ele está humilhando o Simp. Mano, você viu essa girada? Você viu essa girada? Tá porra. Tá porra. Tomou outra. Tomou outra. Ele já começou. Nossa. Nossa. Caralho. Caralho. Meu Deus. Nossa senhora. Agora o cara jogou, hein? Agora o cara jogou, filho. Meu Deus. Ele está botando o Simp. Tá porra. Tá porra. Tá no bolso mesmo. Calma aí. Calma aí. Quando ele começa o Hit, ele taca a T e o Simp não consegue continuar. Nossa. Que humilhação. Que humilhação. Caralho. Nossa. Nário. Mano, o Simp está muito ferrado. Nossa, o Simp está muito ferrado. O Dudes não comeu uma maçã dourada até agora. Caramba. Não comeu, não é possível. Comeu não. O Simp comeu todos. Meu Deus. Agora comeu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ipeia, filho. E como é que é melhor de 3D, gente? Tá, tá. Ele deu outro Hit. Tá uma porra. Cara, o pior é que eu não sei quem vai ganhar isso aqui. Porque o Dudes está maçando. Só que do nada, o Simp vai e encaixa uns combos e fica tudo igual, tá ligado? Eu ouvi o Simp uma vez dizer que ele se adapta. Eu não sei se é verdade. É, pronto. É uma horaga. E o Simp ganhar isso aqui, aí vai estar confirmado que o cara é um cavaleão, velho. Porque, tipo assim, ele está sendo humilhado. Humilhado. E ele está fugindo. O cara, 33 HP. Ele ficou maçando o capiroto. Porra. Ele não está tomando a palavra. Mas o Dudes não comeu a capa ainda, não. Ele está humilhando. Nossa. Sim. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele vai ganhar. O BR vai ganhar. Opa. Opa. Vai ganhar. O BR vai ganhar. Mano, o Dudes começa o combo girando, velho. Por isso que o Simp não consegue pegar ele. Então. Ó, ó, ó. Que humilhação. Tá uma porra. Tá uma porra. Não zica. Não zica. Não zica. E do outro lado é o melhor do mundo. Porra. Tá uma porra. Que lapada. Quatro de HP. Mas morreu. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Nice. Senhoras e senhores. O BR matou o gado. Ele conseguiu. Simplesmente. Eu tô sem palavras, cara. Opa, peraí. O Simp tá sem escudo e dropou escudo. Não quer usar. Ah, eles vão sem escudo. Eita. Morro de cavaleiro sem escudo. Melhor brasileiro contra melhor do mundo, senhoras e senhores. Ai, ai, simp versus Dudes. No momento, um a zero para o Brasil. Nossa, começou a treta e tá no machado. Nossa. Nossa, tá empatado. Meu amigo, o que que é isso? Eles estão sem coração, sem maçã dourada. O cara é poderoso. Nossa, o que que você... O Dudes tá apanhando, hein? Não. Tá fazendo agora. Tá virando humilhação isso aqui, meu Deus. Nossa, pegou na coxinha, pegou na coxinha. Nossa, pegou na coxinha. Ele tá humilhando. Ele tá humilhando. Se o Simp perder aqui, acabou. Se o Simp perder aqui, acabou. Se o Simp perder aqui, acabou. Ih, tá correndo, tá correndo. Ixi, ixi. Ele tá muito forte na velocidade de botar água. O Dudes é na hora. É imediato. Exatamente. O Simp demora. Eu também notei isso. Tipo assim, ele cai na telha e já põe. Ai, 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 ó. Ai, ó. Ai, ó. Ai, ó. Ai, ó. Ele conseguiu atrapar a água dele, mas não conseguiu. Não atrapou a água, mas o Simp não sabe disso. Nossa. Ele continuou sem água. Nossa. Vai dar problema. Opa, opa. Ó, tô dando Apple. Nossa, ficou. Vixe, vixe, vixe. Meu Deus, meu Deus. Tá porra, se fudeu. Tá porra, tá porra. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou. Ele vai ter que usar a capa. Nossa, ele vai ter que usar a F. Acabou. Que absurdo. Caralho, humilhado. Ele vai ganhar disso aqui? Caralho. Meu Deus. Porque ele só não pega água. Nossa. Acabou. O Dub está ganhando teia. Acabou. Acabou totalmente. Meu Deus. Não sai, não sai daí não, filho. Meu Deus. Cara, foi humilhado, viu? Nossa, acabou total. Acabou total. Acabou total. Humilhado. Acabou, é, acabou. Ó, ó, ele saindo pela teia. Saiu por trás. Caralho. Que é isso? Que é isso? O cara é nojento. Ele saiu, ele saiu, ele saiu. Ele saiu, ele saiu. Ele saiu, ele saiu. É, pipoqueiro. É, pipoqueiro. Ficou esquisito. Ah, não. Beleza, beleza. Caramba, ele vai de novo pra teia? Ele vai de novo pra teia? Mano, ele só tem um pack de bloco. Ele vai ter que fugir mais. E o bloco dele vai acabar, porque eu só dei um pack pra eles. Nossa. Opa. 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 Caiu de novo na teia. Ele ainda tem uma maçã dourada encantada, cara. Ele ainda não gastou uma maçã dourada encantada dele, mas pode fazer igual o Simp, né? Mano, o Simp, ele não tá pensando. Ele podia fazer o parkour, tentar subir de queda. Não, não, não. Tá só fugindo. Tá só fugindo. Só fugindo. Cala a boca, Boki. Tu não sabe jogar PVP, não, porra. Calma, quer ficar palpitando. Não sabe, não sabe. Não sabe. Muito sendo humilhado isso aqui. O que os meus olhos estão vendo. Meu Deus. Ó, 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 ó. Não vai ter jeito. Meu Deus. Meu Deus. Opa. Opa, começou a ficar. Ele comeu uma maçã dourada. Ele deve comer uma maçã dourada. Nossa, o Simp veio ter gente. Ele fez, ele comeu e agora vai fugir. Opa. Opa. Ih, vai cair. Ih, caiu errado. Ele tá muito... Opa. Por que que ele tá... Opa. 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 Será que vai empatar? Será que vai empatar? O Simp tá com 14. Ó, ó, ó. Conseguiu passar. Derrubar-se na live ia ser bonito, hein. Conseguiu passar. Também tá palpitando? Tô palpitando. Não deixa ele dar o pil... Eu tô dando palpite não, mano. Hum. O Simp tá dando uma parada. Eu não sei. Ai, tá... Opa. Botou bloco. Opa. Que que é isso? Vai virar, ele vai virar. Vai virar, vai virar. Nossa, gênio. Nossa, tá 14x14. Meu Deus. O Simp vai virar isso aqui? Nossa, é completamente o gringo, cara. Nossa, é... Pô, prendeu, 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 prendeu. Acabou. 5 de HP. 7 de HP. 5 de HP. Não, lamentável, lamentável o que acontece aqui. O cara... Nossa, aqui acabou, aqui acabou, aqui acabou. Meu Deus, os dois. Aqui acabou. Agora que acabou. Agora acabou. Acabou, mas vai acabar nunca. Meu Deus. Nossa. Um combo pode acabar com isso aqui. Mano, eles tão se respeitando muito. Mas o Simp parece tá respeitando mais. Ele tá mais em choque. Nossa, fim de HP conta 13. Olha, ele não acaba não. Gente, agora acabou, rapaziada. Falta 10 segundos. Meu Deus do céu. Acho que... Acabou. Du desganhou. Du desganha melhor de 3, senhoras e senhores. Chamou esse Simp aqui. Bota ele na calma. Hello, loser. O que você sente? Eu sinto feliz. Eu sinto feliz porque eu tive a oportunidade de fazer esse evento com todos vocês. A verdade é que o Dudes é um dos melhores do mundo. Eu perdi. É isso. Aí, ó. Fofo, fofo. Ele entendeu. Ele só falou. O Dudes é um dos melhores. Não dá. Não dá. Lindo. Caralho. Acaba joga bem pra caralho mesmo, viu? Porra. Acaba jogava, filho. Muito foda. Respeitoso. Muito bom. Muito bom. Gostei. Escamados. O que foi aí, mano? De novo. Luta de anime. Lindo. 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 Foi bom mesmo. Eu não esperava não, mano. Muito bom.